Oi pessoal, tudo bem? Espero muito que sim. Vídeo novo aqui no canal e os looks de hoje estão fantásticos. Eu tenho certeza que vocês irão gostar. Vamos conferir? Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito, muito que sim. O vídeo de hoje está incrível, com lindos modelos que eu tenho certeza que vocês irão gostar. Mas se você já gosta desse tipo de vídeo, vai deixando aqui o seu like carinhoso. E aqueles que não são inscritos no canal, corra, se inscreva, que eu estarei esperando vocês com todo carinho do mundo, ok? Modelos elegantes e sofisticados você encontrará nesse vídeo. Eu tenho certeza que você irá se inspirar cada vez mais. Muitas mulheres preferem usar o vestido com tecidos mais encorpados. Outras preferem vestidos com tecidos mais leves. O importante é estar confortável e super elegante. Se você for novo ou nova aqui no canal, eu te convido a se inscreverem no canal e ativarem o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui no canal. Pois postamos vídeos diários com looks lindíssimos e atualizados todos os dias com carinho aqui para vocês. É impossível não se apaixonar e se encantar com esses lindos modelos de hoje. Modelos para todos os gostos. Eu tenho certeza que esses modelos vão te inspirar ainda mais na hora de montar o seu look. E aí meninas, está gostando dos lindos looks de hoje? Espero muito que sim! Deixe aqui abaixo nos comentários a sua opinião sobre esse vídeo de hoje, sobre esses lindos modelos. Ou então deixe sugestões daquilo que você gostaria de ver aqui no canal, que eu vou estar preparando e trazendo tudo com muito carinho para vocês. Ou então deixe aquele emoji carinhoso, só para me saber que vocês passaram por aqui hoje no canal e deixaram a sua marquinha especial. Gostaria de agradecer o carinho de todas vocês. Vocês são muito queridas e muito especiais. Que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês, de uma forma muito linda e especial. Beijos no coração, amadas! E esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que tenham gostado. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijos, tchau, tchau!